Em uma página da rede social, uma internauta de São Paulo usou espaço para oferecer dinheiro e cartões de créditos falsos. Na publicação, deixa claro que as notas têm 85% de qualidade e os quesitos de segurança que a nota verdadeira traz, como fita holográfica e marca d'água. Os cartões de crédito vêm com senha e desbloqueados. Por fim, a pessoa passa o seu número de contato e deixa claro que só atende via WhatsApp e finaliza a postagem dizendo que não há pilantragem.